O homem que adiou a morte Ezequias foi um rei piedoso e temente a Deus que governou o Judá. Mas a Bíblia diz que Ezequias adoeceu gravemente e Deus lhe avisou, através do profeta Isaías, que sua morte era iminente. Diante dessa notícia, Ezequias orou fervorosamente ao Senhor e Deus ouviu suas súplicas concedendo-lhe mais 15 anos de vida. E como confirmação da promessa divina, Deus realizou o milagre de fazer com que a sombra projetada no relógio de sol de Acás recuasse 10 graus. Esse sinal sobrenatural serviu como prova da fidelidade de Deus à sua promessa e da eficácia da oração de Ezequias. Essa história destaca a importância da oração como um instrumento através do qual Deus ouve e graciosamente responde o seu povo. E também destaca a soberania divina sobre a vida e a morte. Onisciente, Deus sabia que Ezequias responderia o aviso sobre sua morte iminente com quebrantamento. Então, mesmo sendo conhecedor de todas as coisas, Deus espera que seus filhos apresentem diante dele suas inquietudes através da oração. E mesmo sendo soberano sobre tudo e sobre todos, ele também age justamente através da oração dos seus filhos.